Fala galera do canal Celetricista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um óculos de proteção bem diferente parece aqueles óculos de mergulhador, né? Então assista o vídeo até o final, fiquem comigo! Então meus queridos amigos, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo eu sou eletrotécnico e sou estudante de segurança do trabalho uma das coisas bem legais da segurança do trabalho é você conhecer a fundo os equipamentos de proteção coletiva e individual, tá? É claro, existem outros equipamentos como o de proteção respiratória e outras coisas e eu acabei comprando esse equipamento porque eu estava com algumas dificuldades, tá? A primeira delas é que cada vez que eu ia fazer aí o corte de alguma eletrocalha perfilado eu acabava tendo problemas, mesmo com o óculos de proteção sempre caía alguma coisinha aqui perto e já aconteceu, deu coçar, infelizmente a partícula, o corpo estranho caiu no olho e aí eu fui dar uma pesquisada e achei esse tipo de óculos, tá? Esse tipo de óculos aqui é um óculos que tem certificado de aprovação, tá? Um óculos bem bacana Ele tem inclusive essas válvulas aqui laterais, né? Pra você não ficar com o sistema aqui ocular sem tocar, sem respirar, né? Mas é um óculos bem bacana, tá? Você pode ver que esse óculos é assim, ó Ele é completamente fechado nas laterais Então você coloca ele, né? Ajusta ele bem aqui, ó No seu rosto Ajusta bem ele no seu rosto e puxa aqui Ele fica bem ajustadinho, tá? Agora pra que serve esse óculos? Esse óculos é usado principalmente por pessoas aí que trabalham diretamente com poeira com coisas que realmente o óculos de proteção convencional não protege E principalmente o pessoal que trabalha com produtos químicos, né? Pessoal de laboratório Esse pessoal que não pode de forma nenhuma ter um corpo estranho Principalmente se tratando de bactérias, gênios e outras coisas que possam causar uma doença a essa pessoa Eles acabam utilizando um óculos desse aqui É bem bacana, tá? Eu sou sincero em dizer que cada vez que eu ia serrar de repente algum trabalho aqui em casa cortar um piso Eu estalei recentemente porcelanato Às vezes acontecia mesmo com óculos de proteção uma coisa batia no rosto e projetava no olho, né? Claro que a gente fecha e às vezes não acaba entrando Mas com esse óculos acaba o problema Porque você coloca ele, né? Bem tranquilo Tá aqui Coloca um protetor auricular As nuvens E vai trabalhar com o capacete Tranquilamente Se vier aqui que é corpo estranho Ele fica aqui, né? Aí na hora de tirar você abaixa a cabeça, é claro Abaixa a cabeça e retira Tranquilo, né? Você não vai retirar ele assim Porque se tiver um monte de pó E você tirar ele assim Pode acontecer do pó Ser projetado pro seu olho Então não Você vai retirar ele Faz aqui, ó Tá com ele aqui Abaixa a cabeça Dá uma batidinha aqui Pra pó cair E retira ele aqui, ó Abaixa aqui, ó Sem um problema, né? Espero ter gostado do vídeo Um vídeo simples, mas A segurança do trabalho Tá me dando oportunidade De aprender várias coisas Que eu jamais pensei Que teria como aprender Se você tiver qualquer dúvida Sobre ETI Sobre equipamentos De proteção coletiva Individual Respiratório Coisas que envolvem o segurança do trabalho, né? De repente, ó Aposentadoria especial Laudo ambiental E outras coisas Que eu posso auxiliar vocês, né? LTCAT PPR e outras coisas Entra em contato aí Eu tô deixando aqui embaixo Comentários Você pode ir no comentário E perguntar Professor, eu sou eletricista Tenho direito a aposentadoria especial Não tem São coisas que eu tô estudando E se eu não souber Eu pergunto pros meus professores, tá bom? Um grande abraço Deixa o like Fiquem com Deus